Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora de Piedades, vamos dar início à 19ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Sancretário que faça uma chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus. Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias de Moraes. Geraldo Amanso Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Anézio Xavier Lemes. Marlin Aparecida Godinho. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taqueixe Oxinzaco. Dois viradores presentes. Convido o virador Alex para ler uma passagem da Bíblia. Salmo 91. 91, 2. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei. Coloco em votação a ata da 18ª Sessão Ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao Senhor Secretário que faça a leitura do expediente recebido. Ofício 123-2020. Em resposta ao requerimento número 83-2020, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o anseio para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 124-2020. Em resposta ao requerimento 87-2020, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a cópia do protocolo de encaminhamento a Sabesp, conforme solicitado. Valemos o anseio para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam a Secretaria Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 125-2020. Resposta ao requerimento nº 86-2020, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o anseio para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam a Secretaria Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 126-2020. Em resposta ao requerimento nº 88-2020, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o anseio para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam a Secretaria Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Oficio nº 121-2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 44-2020, que tem por objetivo alterar a Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos o anseio para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam a Secretaria Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei nº 44-2020. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, Estatuto dos Servidores Públicos de Piedade e da Outras Providências. As mudanças propostas visam atualizar o Estatuto do Servidor Público Municipal de Piedade e modificar alguns itens referentes ao regime jurídico dos servidores públicos municipais, visando caracterizar de forma mais precisa algumas infrações disciplinares, impedimentos que concernem em regulamentar o dever de impostos ao servidor, que caso suspeito de envolvimento de superior, hierárquico e ilícito, leve ao conhecimento de outra autoridade competente as irregularidades que constatarem razão do cargo e que tenha dever de notificar. Também visa possibilitar a cassação, não só da aposentadoria, como já previsto, como também da disponibilidade, além disso, incluindo penalidade de destituição de função comissionada ao servidor que cometer infração que acarrete aquela punição. As mudanças objetivas também deixam mais clara a penalidade disciplinar e impedimentos para os servidores não se aproveitem em brechas da lei para ficarem punhos diante de crimes e faltas funcionais cometidas. Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Pedade, 5 de novembro de 2020. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 44 de 2020. Dispõe sobre a alteração da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, conforme especifica. José Tadeu de Resende, Prefeito do Município de Pedade, Estado de São Paulo. No uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A presente lei tem por objetivo alterar a Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999. Artigo 2º. O inciso 6º do artigo 110 da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, do capítulo que trata da responsabilidade do servidor, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 110. Levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou, quando houver suspeita de envolvimento de superior e hierarca, o conhecimento de outras autoridades competentes para apuração. Artigo 3º. O inciso 4 do artigo 119 da Lei nº 3.112, de 99, que trata da penalidade. Além de ser alterado, tal inciso fica acrescido o inciso 6º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 119. Caçação de aposentadoria ou disponibilidade. Distribuição de função comissionada. Artigo 4º. O artigo 123 da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, que trata das penalidades, passa a ter o parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 123. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 5º. O artigo 124 da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, que trata da penalidade de demissão, passa a conter o inciso com a seguinte redação. Artigo 124. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Artigo 6º. O artigo 124, inciso 10, da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, que trata das penalidades, o servidor passa a ter a seguinte redação. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio municipal, estadual ou federal. Artigo 7º. O artigo 126 da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, passará a ter a seguinte redação. Artigo 126. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que os tenha obtido com inconstitucionalidade ou ilegalidade, ou ainda por ter cometido falta por nível de demissão. Artigo 8º. O caput do artigo 128 da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, passa a ter a nova redação e dois parágrafos. Esse expositivo legal faz parte do capítulo que trata das penalidades, sendo que sua nova redação passa a ser a seguinte. Artigo 128. A demissão ou a destituição do cargo em comissão por infringência do artigo 111, incisos 9, 11 e 12, incompatibiliza o servidor para a nova investidura em cargo municipal pelo prazo de 5 anos, contados da data de publicação da portaria da demissão ou destituição. Parágrafo único. Não poderá retomar o serviço público municipal o servidor demitido ou destituído do cargo em comissão por crime contra a administração pública e probidade administrativa, ofensa física em serviço do servidor particular, quando assim caracterizada por causar lesões ao cofre público e prática de corrupção, e tiveram infringido o artigo 124, incisos 1, 4, 8, 10, 11 da Lei Municipal 3.112, de 1999. Artigo 9. Para os seus pareceres. Passamos a leitura dos requerimentos. Requerimento nº 89 de 2020 Solicito informações sobre a pavimentação da rua no bairro dos Correias Sr. Presidente, requer ouvir degrado plenário e atendidas as demais exposições regimentais que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal os seguintes questionamentos sobre a rua do bairro dos Correias, com início no bar de mercearia Três Irmãos até a Igreja Congregação do Brasil, aproximadamente uns 200 metros 1. Existe algum projeto para soltar a via? Se sim, enviar cópia do projeto 2. Existe verba reservada para o projeto? Se sim, informar Requeiro ainda que seja encaminhada esta casa somente informações do mínimo público Justificativa Fui procurado pela família do Sr. Delfino pedindo providências urgentes em sua rua pois encontra-se em péssimo estado, sem condições de tráfego, cheio de buracos e pede atenção especial Coloquei anexo Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 29 de outubro de 2020 Vereador José Nézio Xavier Lentes Em discussão, o requerimento Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis ou permaneçam os sentados que forem em conta que se levantem Requerimento aprovado por todos os vereadores Requerimento número 90 de 2020 Justificativa O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 4 de novembro de 2020 Vereador Samuel do Oliveira Guimarães Em discussão, o requerimento Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis ou permaneçam os sentados que forem em conta que se levantem Requerimento aprovado por todos os vereadores Requerimento número 91 de 2020 Solicito informações sobre a instalação de lombadas no bairro das Funas Sr. Presidente, requer a mesma ouvida e grade plenária E atendidas as demais posições regimentais que se oficia o Sr. Prefeito O seguinte questionamento de interesse público Existe projeto para instalação de lombadas na estrada Messias Godinho Sobrinho No bairro das Funas Em caso positivo, enviar croquis do local Requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público Justificativa Faço presente requerimento após ser procurado por moradores do bairro Que relatam veículos trafegando em alta velocidade pela estrada Sobretudo próximo a casa do Sr. Muto Godinho Colocando em risco a segurança dos moradores E solicito informações sobre a existência de alguma previsão Para a colocação de lombadas na referida estrada Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 6 de novembro de 2020 Vereador José Nézio Xavier Lemes Em discussão, o requerimento Não havendo quem que discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis, permaneçam sentados Os que forem contra, que se levantem Requerimento aprovado por todos os oradores Passamos a leitura das indicações Indicação número 128 de 2020 Indica melhorias do bairro do Piraporinha Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais Obedecidas A manutenção, nivelar e colocar pedra Em todas as estradas do bairro do Piraporinha Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 28 de outubro de 2020 Vereador José Nézio Xavier Lemes Indicação número 129 de 2020 Indica melhorias do bairro dos Leites Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais A manutenção, passar máquina e nivelar Colocar pedras em todas as ruas do bairro dos Leites Começando pela rua 5 Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 28 de outubro de 2020 Vereador Geraldo Amâncio Vieira Indicação número 130 de 2020 Indica a manutenção de estradas no bairro do Jurupará e Fazendinha Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais A manutenção, nivelar e colocar pedras Na via rural Popularmente conhecida como Estrada Velha de Sorocaba Até o bairro Jurupará Bem como a estrada do bairro Fazendinha Desde o local próximo à residência do munícipe Popularmente conhecido como João Barulho Até a residência da família Fumac Fumac da família Tonhã Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 28 de outubro de 2020 Vereador Geraldo Amâncio Vieira Indicação número 131 de 2020 Indica a manutenção de estradas Na Fazendinha Limau no bairro Sampaio Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais A manutenção, nivelar e colocar pedras Na estrada da Fazendinha Limau, bairro de Sampaio em geral Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 28 de outubro de 2020 Vereador Geraldo Amâncio Vieira Indicação número 132 de 2020 Indica a conclusão do asfalto em trecho da rua do bairro do Botuca Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais Que seja feito estudo com a finalidade De viabilizar a conclusão do asfalto Na rua Nilda Leite Soares Travessa da rua João José No bairro do Botuca Que está sendo asfaltada principalmente até a rua 3 Que também necessita de pavimentação Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 27 de outubro de 2020 Vereador Samuel Oliveira Guimarães Indicação número 133 de 2020 Indica a instalação de lombadas no bairro do Secapo Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais Que seja feito estudo com a finalidade De fazer lombadas, se possível no início e no final da rua Nossa Senhora Conceição Aparecida No bairro Secapo, próximo ao antigo Torretel Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 27 de outubro de 2020 Vereador Samuel Oliveira Guimarães Indicação número 134 de 2020 Indica a manutenção das ruas do bairro de Moreiras Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais A manutenção de passar máquina e colocar pedras na rua do bairro dos Moreiras Principalmente em toda a extensão da rua 6 Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 27 de outubro de 2020 Vereador Samuel Oliveira Guimarães Indicação número 135 de 2020 Indica a manutenção do sistema de esgoto no bairro Paulo Zimendes Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais A manutenção do esgoto da rua Benjamin Silveira Baldi Altura do número 538, fazendo fundos com depósito do Gimendes No bairro Paulo Zimendes Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 27 de outubro de 2020 Vereador Samuel de Oliveira Guimarães Indicação número 136 de 2020 Indica a implantação de ciclovia na pista de caminhada entre o bairro CDHU, Ailton Sena e o bairro do Gurgel Sr. Presidente, indica ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais Se avalia a viabilidade de se implantar uma ciclovia e pista de caminhada entre os bairros Conjunto Habitacional Ailton Sena até o bairro do Gurgel Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 29 de outubro de 2020 Vereador Mauro Vieira Machado Indicação número 137 de 2020 Indica a instalação de linha de tubos na PDD 172 do bairro Serapuí dos Lima Sr. Presidente, indica ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais Que seja realizada a instalação de linha de tubos Na PDD 172, estrada do bairro Serapuí dos Lima Próximo da residência do Sr. Ailton Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 5 de novembro de 2020 Vereador José Nézio Xavier Lemos Indicação número 138 de 2020 Indica a elaboração do projeto de lei para a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal E do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal Sr. Presidente, indica ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais A elaboração do projeto de lei para a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal E do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal Conforme o minuto em anexo Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 6 de novembro de 2020 Vereador Wagner Taqueche Oxizaco As indicações As indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal No evento de vereador escrito para o tema livre Senhor, dispenso o intervalo regimental Passamos então para o ordem do dia Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada Regimental Adelso Vieira de Jesus Presente Alex Pinheiro da Silva Presente Benedito Alves dos Santos Presente Daniel Dias Moraes Presente Geralda Manso Vieira Presente Jorge de Souza Biscaia Júnior Presente José Anésio Xavier Lemes Marli Aparecida Godinho Presente Mauro Vieira Machado Presente Nelson Prestes de Oliveira Nilza Maria dos Santos Godinho Presente Samuel de Oliveira Guimarães Wagner Taqueche Oxizaco Presente Todos vereadores presentes, Sr. Presidente Passamos ao ordem do dia Projeto de lei Número 41 2020 Que dá denominação ao Centro Esportivo Nelson Peixoto Freire Ao Centro Esportivo localizado no bairro Palos de Mendes Projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura Passamos a leitura dos pareceres Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.606 de 2020 Projeto de lei nº 41 de 2020 De Autoria do Poder Executivo Da denominação de Centro Esportivo Nelson Peixoto Freire Do Centro Esportivo localizado no bairro Palos de Mendes Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão E com o respaldo do parecer jurídico Não há objeções ao presente projeto de lei Sala das Comissões 4 de 11 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães Presidente José Anésio Xavier Lemos Vice-Presidente Benedito Alves dos Santos Em discussão ao projeto 41 de 2020 Não havendo quem queira discutir Passamos por votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados Os que forem contra que se levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Projeto de lei 45 de 2020 E altera o dispositivo da lei municipal 44 de 93 de 31 de março de 2017 Que dispõe sobre alteração no nome da escola municipal Projeto também já foi lido Senhores, peço a leitura Passamos a leitura dos pareceres Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.612 de 2020 Projeto de lei nº 45 de 2020 De Autoria do Poder Executivo Aparecer Após a devida apreciação Em consonância com as prerrogativas desta comissão E com o respaldo do parecer jurídico Não há objeções ao presente projeto de lei Sala das Comissões 5 de 11 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães Presidente José Anásio Xavier Lemes Vice-Presidente Benedito Alves dos Santos Membro Em discussão ao projeto 45 de 2020 Não havendo o que ele queira discutir Passamos para a votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados Que forem contra que se levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Antes de Encerrar Tenho Uma reunião Convite do secretário do turismo O encontro temático do plano diretor do turismo Está marcado para o dia 18 de 11 de 2020 Semana que vem No local não está definido Porque aqui é meio complicado Para fazer essa reunião Com o secretário Secretário do turismo A empresa que está fazendo esse encontro E só tenho a data disponível Dia 18 de 11 de 2020 Então se os vereadores quiserem participar Entrem em contato com Quer fazer um encontro com os vereadores Isso agora que eu entendi Esse Para sobre o plano diretor do turismo Essa pessoa que vem para falar Que é um encontro com os vereadores É o local que está indefinido Nós temos que decidir Porque essa pessoa que eu encontro com os vereadores Para decidir um plano de turismo Para a piedade Então está marcado No dia 18 O horário também fica Para definir esse espaço O horário aqui Para o O de Lompa E de Laine O horário E o local Porque Não está definido o local Pessoa que é aqui Mas eu acho meio Para ser mais com o horário também É que tem que marcar o horário já Como é que nós vamos Depois para marcar O horário Dá para a onda O horário Que seria interessante A tarde É, pode ser tarde Mas você tem que sair com o horário Daquilo Aí o local Pode ser Na educação É, na educação Tem um horário De 16 horas Na secretaria de educação Então Às 18 horas Estão falando 18 horas Não sei se ele vai ter disponibilidade De um bom tarde É Ah, talvez o Paulo Precisa de alguma informação É Da prefeitura Mas 18 horas 18 horas Não vai ficar 18 horas então 18 horas então Lá na educação Então Correto Na educação É, na secretaria de educação Está marcada as 18 horas Na secretaria de educação Plano temático Para o Plano Diretor do Turismo Não havendo mais matéria A ser tratada Nessa sessão Agradeço a presença Dos senhores vereadores Sras vereadoras Do senhor presidente E declaro encerrada A presente sessão Pfff 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 Pfff